E você tinha superstição antes de entrar em campo? Eu gostava, por exemplo, se eu lembrasse de uma forma de botar o uniforme e tivesse dado certo, aí no outro jogo não custava nada repetir, né? Agora, treinava muito, né? Sim. Porque não adianta achar que você é só pela superstição que vai resolver lá, né? Tem que fazer jus, fazer por onde. Eu colega juju, sempre treinei muito, entendeu? Exatamente, isso aí. Algumas vezes ficava na reserva por mau desempenho. É isso aí. Eu já fui vaiado de pé pela nega juju. Acabei o negócio, ela levantou, ela fez uuuuuh. Eu acho que todos nós acontece isso. Assumiu! 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 Vai ser vaiado não. Você é casado há bastante tempo, né, cara? Quarenta e sete. Quarenta e sete anos. Tu já tá tomando amaciante batendo fofo? Meu irmão, ela tá inteirinha, legal, tá firme. Ou tu tá na fase do Gilberto Gil? Não tô na fase nenhuma. Não tô na fase boa. Preste atenção. Tu tá na fase do Gilberto Gil? Não sabe como é que é não a fase do Gilberto Gil? Eu não. Como é que é? Uma com fé eu dou, a segunda costuma falhar. Uma com fé eu dou, a segunda costuma falhar. Uma com fé eu dou, a segunda costuma falhar. Uma com fé eu dou, a segunda costuma falhar. A fé não costuma falhar. É melhor fazer uma só e bem do que querer ir pra outra. Tá certo! Tá vendo? Tá vendo? Qual a sensação que você sentiu quando fizeram um samba-enredo pra você? Cara, foi uma das maiores emoções da minha vida. Legal, né? Legal, legal. E foram duas situações, né? A primeira no ensaio, cara. Que hoje as escolas estão ensaiando no próprio Sambódromo. É, no dia, porra, parecia que era um jogo no Maracanã, cara. E como eu entrei pelo outro lado, eu passei, tive que passar no meio pra ir lá no início da... Porra, foi um negócio assim, emocionante. E, porra, quase que meu carro não entra, né? Muito alvoroso. Nada, inguiçou, porra. Ah, inguiçou? Morreu. Cara, foi... Foi uma tensão muito grande. E um ex-presidente da Mangueira, que foi o baluarte, pra poder o carro... O carro morreu. E na hora que faz a curva, ele morreu. E eu tô vendo... Conheço um pouco de carnaval, né? Vivi muito. Aí tô vendo a escola ir embora, né? E o carro nosso torto lá, e veio esse ex-presidente, e começou a ajudar, e todo empurra daqui, empurra pra lá. Quando empinou lá, legal, a escola já tava quase passando no primeiro jurado. Quem tava lá no final não reparou nada, mas foi um momento de tensão muito grande. Então imagina a escola toda aí, desfilar, e o carro do homenageado. Foi terrível, foi terrível, mas valeu a pena. Mas aí o importante é o carinho que todo mundo tem por você. Foi, foi. E eu sou muito grato ao presidente, Deus o tenha, o Luizinho Drummond, e toda a imperatriz, toda a escola, toda a galera lá da comunidade. Foi fantástico os momentos que eu vivi lá. Foi fantástico os momentos que eu vivi lá.